O Governo precisa até o priorário do setor produtivo, Sira e Orçamento Geral do Estado, tinha o Rio de Janeiro em Lima, antes do Parlamento Nacional à aprovação e a final global. Asas e asoasais, o social e morante tinha tendência ela ter investido em setor e morante. Mas o público era o povo, portanto, era o Rio de Janeiro, mas havia o consumo de petróleo em milhíssimos, o março grande. E aí, o deputado concorra com a opinião pública. E aí, o orçamento mais tem que tornar-se para investir em investimento. Antes, quando tinha o governo aprova o OGE, o montante bot, o povo Sira e a base, na fato, em saívit e mobilizou o alimento e a rei laran. Luciana Amaral, Mário Ferreira, G.A.M.N.